A gente está aqui com o corpo de bombeiros aqui na rua que dá acesso ao hospital Onde colocaram fogo aqui na... E imediatamente o Sareto, responsável pelo corpo municipal, chegou no local aí já E já vai fazer o trabalho de algum toco de cigarro, alguma coisa Foi largada aí no pátio e as chamas estão se propagando aí E como a vegetação está seca, o fogo vai se propagando Mas graças a Deus aqui, a rapidação do pessoal aí já vai evitar que exista uma propagação maior A propagação maior, a gente X, vem merda aí Tá aí mais um serviço prestado O nosso corpo de bombeiro municipal No pátio do hospital Boa noite Molecada fazendo arte aí Nós moramos aqui e o neném disse assim Opa Tá pegando fogo, pegando fogo Me ligaram lá de Florianópolis Já estavam sabendo Não Oi? Não, eu não tiro férias Quem tirou foi a neném e a patroa Não, pode ligar Quando tiver emergência Sim Que é pra já Aqui Não sei Não, eu acho que foi os que vieram cortar grama de de tarde Que vieram cortar grama Mas isso aí foi um pouquinho de cigarro Colou um palito de fósforo Mas eu vi que estavam cortando um velho de árvore Que não tinha ferro É, mas aí foi agora de noite Não, começou de tarde Começou de tarde já? Não A recém de tarde Começou agora de noite aí Mas daqui a pouquinho Foi de frio E o fogo já estava tendo uma cerca Já imaginou? Podia pegar Lá pra cima e ir subindo E tem os doentes lá também Já imaginou? Tem um ato do armário, né? Meu Deus do céu E tem um ato doente E tem um ato doente E tem um ato cod node E Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.